E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Edson Lima e estamos aqui começando mais um showcase dessa atualização Do nada, né? Do nada a atualização Assim, né? Eu não estava preparado, não mesmo Mas beleza, vai dar pra fazer o showcase aí pra vocês, os personagens de level 80 E o primeiro personagem que eu vou trazer aqui pra vocês é esse bonito aqui, o Zoro Conhecido também como Zorro, desculpa eu falar assim, mas é eu Mas eu coloquei o nome dele de Cabeça de Capim mesmo, que eu acho que é mais legal Então aqui, ó, temos o Cabeça de Capim, gente, lindo E ó, não é só isso, eu tô motoc... ó, tem a minha motoca agora Agora eu virei motoqueiro e já tem a minha motoca pra fazer burrum Maravilhoso, demorou, mas chegou e já tem a minha motoquinha Mas beleza, vamos então pro que interessa e vamos saber como é esse novo personagem aí, que é o Zoro Cabeça de Capim, ele é bonito, cara Ele é bonito, ele tem um pepino aqui na cabeça Meu Deus, eu zoando o personagem já, meu Deus, calma, Edson, calma Beleza, vamos lá, as três katanas dele, né? Como se vocês conhecem o personagem mais que eu Eu só vi ele em dois episódios Beleza, então, lindo Eu achei ele muito bonito, cara A roupa dele ficou muito bonita, muito linda Show de bola E vamos embora testar o bonito, né? Vamos lá, então, ele já é 600, então ele tem uma diferença aí, o dano dele não é... O preço dele já não é 500, né? Então você tem que farmar um pouquinho nas primeiras ondas Beleza, então aí 268.5 de dano, né? Mas antes da gente continuar ver o resto, já deixa aquele like Porque, né, gente, tem que deixar o like pra ajudar aqui Então deixa aquele like aí se você gosta do canal E depois comenta aí o que você achou desse personagem que você pegou também Beleza? Bora lá, já deixou o like Já deixou? Tá bom, então vamos lá, vamos continuar 268.5 de dano, certo? Ele tá ali pra atualizar aqui, 150, intervalo de 24 e 4 segundos por ataque Vamos só dar uma olhadinha na animação Vou ter que tirar o Kuma daqui, né? Senão ele não vai deixar ninguém passar, né? Enquanto o Kuma tem que tirar dali, eu tenho que botar o Kuma aqui Porque... não, não é Kuma, isso aqui Pronto Aquela velha história, né, gente? Kuma não deixa ninguém passar e eu tenho que botar ali pra ele matar Beleza, vamos ver o ataque dele Ele... e... foi Pronto, ele é um flash, né? Ele é um flash e ele dá uma corrida lá pra frente E faz aquele espaço todinho Que é mó da hora, achei muito bonito Muito bonito Vamos atualizar aqui, então Ele só aumentou o dano pra 537 Apenas isso, não mudou mais nada Né? E aparentemente o ataque também continua o mesmo Então vamos ativar, vamos upar mais uma vez 895 Mesma coisa, tudo igual Só aumentou o dano mesmo Então vamos pra o que interessa, né? Mil de dano, ó Mil pra atualizar Agora sim já teve a mudança aí Do intervalo, né? Que aumentou aqui 1790 de dano Então já é um dano considerável E o ataque dele ficou muito bonito, cara Muito bonito, né? Ele dá umas espadadas lá e... Pega tudo e vai levando... Cara, achei muito da hora esse ataque Muito da hora Vamos lá, gente Mais uma atualização 1000 Agora ele já tá com 3222 Tá? Atacando a mesma coisa 5 segundos por ataque E a mesma área, né? O conezinho ali E o ataque também ficou o mesmo Então vamos aí novamente 1500 5.000 de dano E agora sim A rage dele já tá bem maior, né? Ele já deu uma upada aí na rage O ataque dele é bem da hora também Porque ele meio que vai pra cima com tudo Ó, deixa ele atacar ali, ó Ó, ele vai pra cima com tudo E fica na pose mó da hora, cara Ele é muito estiloso E isso ele é Vamos lá então E eu acho que é o último upgrade Isso mesmo 1.800 E ele foi pra 7.339, cara A rage dele aí, ó Como vocês estão vendo Ela é bem grandinha, né? A intervalo é de 59 5 segundos por ataque Então não muda E o ataque continua a mesma coisa, né? Ele dá um tchananã E, cara, vai longe a animação dele Vocês viram? Vai longe Mas beleza Cara, eu não achei ele fraco não, tá? 7.500 segundos por ataque Sinceramente, eu não achei ele fraco Eu achei ele bacana Porém, não é um personagem Acho que você vai dizer Tá bom, vou pegar ele E vou substituir Ah, sei lá O scanor, né? Que eu acho que é o scanor Que o pessoal vai ficar falando Mais tipo Ah, é melhor do que o scanor Não é Eu acho que, né? Não dá pra comparar, não Mas eu gostei muito da área dele A área dele em cone, assim Eu achei bacana Pelos segundos que é ataque Então, ele é bem interessante Não achei ele extremamente caro Mas considerável Vamos lá então Opa aqui pra gente ver Quanto ele fica com o Erwin Lembrando que ele tá level 80 7.339 Vamos upar aqui Upar aqui E vem pra cá De 7.000 foi para 22.000 Cara, 22.000 é muita coisa Lembrando que a cada 5 segundos Então, 22.000 a cada 5 segundos Multiplicando aí por 8 Né? Temos um numerozinho bom, né? Vamos lá colocar mais um aqui Só pra ver, ó 550, 600, 1000, 1000, 1500, 1800 Cara, eu acho que ele fica bom até pra modo história Eu acho que no modo história ele tá bom Não acho que se encaixa no infinito, não Acho que não rola Ele não é bom o suficiente para tomar o lugar de algum personagem que a gente já tem e já use Mas então, gente O que é que vocês acharam do nosso Zourinho Sola? Zouro Sola Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários Então, se você gostou do Showcase Já deixa aquele like E comenta se você pegou ele Se você não pegou Se você talvez não vai pegar, né? Porque assim Ele não é ruim Mas é aquela história, né? Comparado com outros personagens Talvez ele não vala um pouco a pena Beleza? Então, gente Vou esperar o comentário de vocês E um beijo pra vocês Um abraço quentinho E até o próximo Showcase Valeu, gente Obrigado E vai lá, né, Zou? Poderia ter vindo um pouquinho mais foto, né? Mata, vai Mata o bonitão ali Deixa eu dar uma palhinha aqui Só de zoar Põe, cara Uma coisa só fica com 13 mil Tchau, Muzã Morre de grana Morreu Falau